Esse cara! Ai, ai, eu não aguento mais! Diz logo pra mim, Sr. Bills, como é esse tal de Zamasmi? Conta logo, vai! Que coisa! Ou isso resolve aí! Olha, vamos ver... Então, ele era o antigo Kaiô do Universo 10 e ele se destacou por ser um prodígio nas artes marciais e agora está sendo treinado para ser o próximo Supremo Sr. Kaiô. Mentira, é sério? Olha! É! Ei, sai logo de cima de mim! Ai, foi mal, Sr. Bills! Presta atenção! Se eu te derrubar agora, você vai virar poeira cósmica, entendeu? Não, também não precisa me assustar desse jeito! Muito medroso, cara! O seu chá! Espero que o senhor goste! Nossa! Está com um aroma doce e suave! Muito obrigado! Nossa, ele é muito lindo! O chá feito por quem tem o coração puro é límpido e verdadeiramente delicioso! Ele é muito lindo! Muito obrigado, senhor! Conseguir servir um chá desta qualidade é prova cabal de que seu coração é puro! Permaneça humilde, continue treinando sua mente e corpo e observe os atos da humanidade discretamente! Mestre Goas Tem uma coisa que está constantemente em meus pensamentos Pode falar! Os seres humanos são realmente criaturas que devemos proteger? Hã? Até hoje, eu vi inúmeras vezes as ações da humanidade Eles lutam, se multiplicam, morrem e continuam nesse ciclo Mestre Goas, eu acredito que essas ações são insistentemente tolas Os humanos são assim mesmo Seres que simplesmente repetem os mesmos erros absurdos são dignos de nossa proteção É ele! Não devíamos nós mesmos apenas dar um fim a tais atos Não concorda, mestre? É ele! Os caiôs e os supremos caiôs Ele se vestiu de golpão São agentes da criação Não são os que executam qualquer punição Espero que compreenda isso Está me dizendo que devo fechar os olhos para os erros dos humanos, mestre? Não é ignorar Devemos apenas observá-los e cuidar deles Esse é o nosso único dever E lembre-se de que há apenas um ser ao qual é permitido executar punições Esse é o Deus da destruição Jamás? Me escute Você precisa compreender qual é o seu lugar aqui E também precisa aprender mais sobre os humanos Jamás! Entendi Até que enfim a gente chegou Olha Quem diria É o grande Bios E aí? E aí? A quanto tempo não é preciso Este aqui é o meu discípulo Zamas É um prazer imenso conhecer vocês Um humano? Você que é o senhor Kaiô Prodígio Superfortão Fé no galáxias, é? Mas por que um humano está aqui? Pelo jeito Essa deve ser a primeira vez Que ele vê o Goku É Goku, cadê os modos? Apresente-se direito É verdade Eu me chamo Son Goku É um grande prazer Também não seja tão frio assim Minhas sinceras desculpas Pela minha pressa O dia de hoje está maravilhoso Pra me apresentar ao senhor E te incomodar E te incomodar? Ele é do Universo 7 Planeta 4032 Verde 877 Sim Ele veio da Terra Aquele planeta cheio de quitudes deliciosas É um Sayajin O que? É um Sayajin? Quem é esse sujeito? Por que ele está aqui Com o Deus da Destruição? Ai, caramba Não estou nem acreditando O senhor é bem fortinho Pra um senhor Kaiô Estou atrevido? Não toque em mim Pare já com isso, Zamas Zamas Ele é bem aborrecidinho Aceite minhas desculpas Grande Bills Aliás, pode me dizer O que os traz aqui hoje? Ele é muito aborrecidinho Que bom que perguntou isso Será que poderia lutar Um pouquinho comigo? Por favor Lutar com você? Ah, vai, por favor Eu vim até aqui Só pra... Ah, eu queria ver isso Esse humano Esse papo pode esperar Ai, 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 ai Por que fez isso comigo, senhor Bills? Pois não Na verdade Há uma pessoa Que foi até a Terra Do Universo 7 Portando O Anel do Tempo Disse o Anel do Tempo? Hum... Que cor é o brinco do... Goku Black? Se eu não me engano Se eu não me engano É verde? Não é verde? Ah, não Não é a cor Pera É verde Cara Eu tô Tô muito confusa Se é laranja ou verde Mas acho que é verde É, ó Mas acho que é verde Pelo que vocês estão falando Então Por que Esse daqui tem laranja? Apesar que ele só usa em um lado A cor não importa Pô Mas assim tem como formar Minha Minha Teoria E esse alguém Não era Fala É verde É igual desse cara E esse alguém Não era Um supremo Senhor Caiu O que foi Que você disse? E o rosto Da pessoa Que estamos falando Como vocês podem ver Era igualzinho Aquele idiota ali Dois 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 Exatamente Os outros tipo Eles só querem que eu veja É por isso que eu não querem Que tipo Eu fiquei analisando Morro de vergonha Mas isso é muito estranho mesmo Sim Deveras estranho Por isso O anel está bem Gente eu sei que vai explicar A questão Só que eu quero analisar Pra formar teorias Na minha cabeça Entendeu? É de dar uma olhada nele Só pra ter certeza Sim eu quero ver Ouviu Zamasu? Zamasu Vamos levá-los Até o templo Agora mesmo Sim mestre Shanzuazazim Mandou um real Agora pode usar Essa pra flertar Dar um Zamasu Usar o que pra flertar? Usar o que pra flertar? Eu quero saber agora Ah poxa Obrigada É verdade Tipo nem que eles vão falar Sobre o anime Eu não entendi Não entendi Não entendi É piada Desculpa Nossa Meu Deus Amasso Amasso Merda Que merda É igual o anel dele É verdade Não há nada de errado Ah me alivia muito Saber que eles estão em segurança Porém eu gostaria de entender uma coisa Se esse incidente aconteceu no universo 7 Na verdade também vamos procurar por todos os outros universos Eu entendo Não se aproxime Cara Eu ficaria com medo do Goku Exatamente é igual o anel dele É igual o brinco do outro carinha Quanta insolência humano Tá bom Então Eu não queria fazer isso O senhor por favor Poderia gentilmente Ceder a honra De fazer uma luta Com a minha pessoa Ande Lute com eles Amas Mas mestre Go Nossa Essa será uma boa oportunidade Para você aprender Um pouco mais Sobre os humanos Mas ele não é humano Beleza Ah eu sabia Que o tiozinho aí Era gente boa Isto é Apenas parte Do treinamento Do Zamas Vamos ver Até onde ele conseguirá Ai cara Eu sou espírito lutando contra um humano Escute Zamas Obviamente Não deve lutar com todas as suas forças Ah Ah Para Para tudo Para tudo Olha só Ah o Goku não vai querer Nem pense em pegar leve comigo Tá me ouvindo? O que disse? É melhor fazer o que ele disse Goku não precisa de concessões O que está dizendo O senhor Bills Se fizer isso Vai acabar morrendo Não vai ter muito tempo 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 Tchau.